Meu pai detestava comprar balas pro Dia das Bruxas. Ele já não gostava de gastar dinheiro com coisa pra gente. Aí comprar coisa pros outros deixava ele doidinho. Oi, amor. Oi, amor. Knickers? O que é Knickers? É igual ao chocolate recheado, só que bem mais barato. Eu fui numa loja e eles tinham de tudo. Knickers, crocante, M&S. Julius, sonho de falsa? Esse é igual ao bombom, só que não tem recheio. Onde você vai? Saí. O que você trouxe? Doces de verdade pro Dia das Bruxas. Doces, tudinho. Eu até comprei uma abóbora. Esses doces custaram quase 23 dólares. Poxa. Ah, olha, Julius, eu não quero que os vizinhos digam que eu sou a mulher que dá de presente um... chocolate sofrer. O que vai fazer com os doces do Dia das Bruxas que eu comprei? Ah, olha só. Quase dois dólares de balas no lixo. O que você está fazendo? Esses doces são muito caros pra dar pra uma pessoa só. Você é inacreditável. Inacreditável é você. 23 dólares em doces? Ah, desculpe, Julius. É nosso primeiro Dia das Bruxas aqui e eu queria causar uma boa impressão. Tudo bem. Quer me ajudar a cortar o resto dos doces? Tá bem. Toma. Corta bem pequeno, hein? Tchau, tchau.